Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Tuchel concede o título ao Bayern Leverkusen. Ele sabe que realmente já estava difícil, mas simplesmente ficou agora praticamente impossível. E agora, obviamente, o foco do Bayern tem que ser o Arsenal. Outra coisa, rapaziada, 90%, 90% do fracasso do Tuchel no Bayern é culpa dele. Eu falei isso, é culpa dele. Ele mesmo foi um cara pragmático quando ele acorda para a vida para um sistema mais ofensivo. E até um setup de jogo que eu concordo que abriu o campo, independente dos jogadores com Kimmich e Davis, abrir campo para o Muziala e para o Sané, jogar em função do Ken e do Miller. Cara, o Guerreiro, ali, ele deu uma nova vida para o Goretzka. Ele que deu uma minutagem para o Pavlovich. Eu acho que o setup de jogo que ele acordou quando já estava demitido é até um setup de jogo inteligente. Mas, obviamente, os jogadores precisam performar. Novamente, 90% do fracasso do Tuchel no Bayern é dele. Os outros 10%, montagem de elenco, falta duas ou três peças. Mas, rapaziada, falar que a culpa que o Bayern Leverkusen está ganhando a Bundesliga é demérito do Tuchel, tirar os méritos do Xabi Alonso é doença. É uma análise simplesmente imbecil. Cara, só para você ter noção. Esse aqui foi o Bayern de Munique campeão da temporada passada. Entendeu? Bayern campeão da temporada passada. O Bayern, com 28 jogos, tinha 59 pontos. Esse, ó, foi o Bayern campeão da temporada passada. Está vendo aqui, ó? 22, 23. Está vendo, né? 59 pontos com 28. Esse Bayern tem 60 pontos com 27. Um jogo a menos e tem mais um ponto do Bayern que foi campeão. Então, obviamente, foi logo depois que o Bayern se enrolou. Nessa parte aí, aí deu a oportunidade para o Borussia Dortmund chegar na época. O Bayern se enrolou depois dessas rodadas. Mas para você comparar, aí quando você vê o Leverkusen, 27 rodadas, 73 pontos. Os caras não perderam. Então, tirar o mérito do Xabi Alonso, falar o mérito do Xabi Alonso é o demérito do Tuchel, pelo amor de Deus, gente, isso é uma análise burra. Não vamos ser analista de Twitter. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus. Calma. Calma. Entendeu? Cara, o mérito do título do Bayern Leverkusen é do Bayern Leverkusen. Aliás, jogadores Xabi Alonso e Simon Rufis. O homem que montou esse elenco. Não se esqueçam. Não sejam twitteiros, safadeiros, burreiros. Vamos lá, rapaziada. O Tuchel concede o título. Parabéns ao Bayern Leverkusen. A corrida pelo título acabou. Acabou. Aí o Kimmich falando. Eu me pergunto como podemos colocar uma performance tão ruim no jogo desse. É completamente inexplicável para mim. Completamente incompreensível. No segundo tempo, você tinha o sentimento que nada estava em jogo. Foi como um amistoso. Nós, jogadores, temos que ir para casa e nos questionar, né? Se jogamos assim, vai ser difícil na próxima semana. Contra o Heide Reim. E, claro, na Champions League. E, rapaziada, vou falar para vocês. Ontem, contra o Borussia Dortmund, para mim foi muito dos jogadores. Muzi Alamal, Sanne Mal. Então, cara, quem perdeu o gol, cara, foi horroroso. Horroroso. O setup de jogo, novamente, os melhores jogadores do Borussia Dortmund foram os dois zagueiros. E, mesmo assim, com uma performance ofensiva triste do Bayern. Então, realmente, eu achei que nesse jogo foi muito mais dos jogadores. Não achei nada tático. Foi jogador. Cara, rapaziada, a gente precisa reconhecer. O Heidson colocou o Muzi Alamal no bolso. Não dá. Ó. Ele falando que, no todo, não foi um jogo de alto nível. Também achei, né? Foi um jogo médio, né? Ó. O Tucho, infelizmente, faltou velocidade e paixão. Né? Aí, fala, ó. Eu pensava, nós pensávamos que, depois dos jogos passados, que isso não iria acontecer novamente, né? Que nós não iria dar um jogo como foi hoje. Aí, fala, aí, o Thomas Miller, né? Nós não tivemos aquele jogo de poder, aquela intensidade. Você não conseguia ver nos nossos olhos. Aí, o Tucho, ó. Muito desapontado com a nossa performance. Nós faltamos intensidade, urgência. Faltou comprometimento. Faltou fome. Faltou fome. Ó. Nós vamos conseguir derrotar o Arsenal? Mesmo com hoje. Mesmo que seja difícil de acreditar, né? É... Aí, fala, ó. É... Tipo, você fala assim, ó. Não é a primeira vez que a gente dá a volta por cima depois de uma... É... Não, tipo assim. Ele fala que não é a primeira vez que a gente volta com uma boa performance depois de um jogo tão ruim, né? Enfim, rapaziada. Nesse jogo contra o Borussia Dortmund, eu coloco muito nos jogadores. Pra mim, não foi tático. O padrão de jogo tava funcionando. Novamente, a marcação do meio campo. Cara, eu achei que o Leibniz jogou mal. O Leibniz poderia ter entregado mais. O pessoal falou que o Pavlovich fez falta. E é verdade. Quando o Leibniz joga mal, você sente falta do Pavlovich. Isso é inquestionável. Mas, realmente, foi uma performance muito ruim do Bayern de Munique. Muito, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. E, tipo assim, contra o Arsenal... Contra o Arsenal... Vai ter que... Vai ter que melhorar. O que pesa a favor do Bayern agora? O que pesa a favor do Bayern? Que o Bayern, ele tem o que agora? Ele tem... Cinco jogos. Ele precisa da vida em cinco jogos. Não pode abandonar completamente a... A... A Bundesliga. Porque você tem garantia ali ainda. A classificação de Champions League. O Bayern vai usar a Bundesliga ali pra ganhar. Garantir G4. Enfim. Mas, contra o Arsenal, precisa fazer mais. Precisa entregar mais. Rapaziada, apenas complementar aí. De Arsenal e Bayern. Rapaziada, obviamente, vai vir outro Bayern. Isso quer dizer que o Bayern vai ganhar do Arsenal? Não. Mas, esperem outro Bayern. Novamente, eu vou falar pra vocês. Na semana que o Atleta de Madrid eliminou a Inter. Eles levaram 2x0 pro Cádiz. Foi pro Ander. E outra coisa. Quer queira, quer não. É o Tuchel. É mata-mata. O Tuchel sabe que... 1x0. Uma derrota por um gol de diferença. Um empate. Na Alianza Arena. Ele pode fazer o Arsenal tremer. Gente. O Arsenal é um time jovem. Apesar do Arsenal hoje estar numa elite europeia. Ele é um time jovem. E é um time que sentiu... Sentiu o Lens. Sentiu o Sevilha. Porque quem não viu aquele Sevilha e o Arsenal na Espanha. O Arsenal sofreu. Contra o Porto. E é o Porto. O que o Bayern precisa... Precisa chegar. É com a intensidade. Nível Champions. Cabeça. Nível Champions. Performance. Nível Champions. E o Bayern tem uma chance. Eu falo. É 50x50. Champions League. Atmosfera. Meio de semana. Calendário. O Arsenal é um time que tá tendo aí pequenas... Incômodos. É o Ben White no pé. É o saco negocinho ali. É o Martinelli é um corte no pé. O Arsenal tá focado na Premier League. O calendário da Premier League não para. O Bayern de Munique agora pode até poupar se quiser. Então, rapaziada. Não tirem conclusões baseadas na Bundesliga. É outro jogo. Outra atmosfera. Outra competição. E é mata-mata. Mas, enfim. O Arsenal, obviamente, carrega um ar de favoritismo pela performance. Mas, rapaziada. Nem tanto pro lado, ó. Independente de quem classificar. Eu acho muito improvável. E, na minha opinião, eu acho muito difícil que seja fácil. Quem classificar vai ser sofrido. Rapaziada. Olha o que o Dezeb falou, ó. Renovar meu contrato com o Brighton? Não no momento. Eu preciso conversar com o Tony Bloom, né? Que é o dono do clube. É na hora de decidir o meu futuro. Eu quero saber qual vai ser o projeto. Eu quero manter minha ambição. Se eu não estiver motivado, eu não vou continuar. Aí fala, ó. Eu realmente vivo 24 horas por dia pelo futebol. Eu quero entender o plano do Brighton e o projeto. Porque se eu não me sentir confortável, eu não posso mais ficar Roberto Dezeb. Rapaziada. Eu acho que o Dezeb é o plano B. É o plano B para o Bayern. É o plano B para o Bayern. Ó. O que aconteceu? Vocês lembram que o Mati Moreto, que é um bom jornalista, ele falou que o Bayern contactou o pessoal perto do Dezeb. E o Dezeb quer ver o quê? Quer ver as opções que ele tem na mesa. Não é diminuir o Bayern. É muito bom deixar claro. Eu tenho uma entrevista aqui no canal com o Sandro Ranieri, que jogou com o Dezeb. O sonho do Dezeb sempre foi estar na Premier League. O que eu acho? Que o Dezeb vai ver se o Liverpool procura ele. Porque eu acho que a preferência do Dezeb é se manter na Premier League. Nem que seja no Brighton. Talvez o Brighton prometa para ele mundos e fundos. Pode acontecer. Não se engane. O lance do Xabi Alonso vai abrir um precedente. Quando ele fala que quer conversar com o Tony Blue, não acho que seja blefe. Porque o Dezeb sabe, gente, como eu até falei. Teve a janela um pouco por culpa dele, mas o Brighton poderia ter contratado mais para ele. Ele sabe disso. Então o Dezeb, ele está jogando com interesse. Quando ele fala, eu quero saber qual é o projeto do Brighton. Vai ter investimento. A folha salarial vai aumentar. A folha salarial do Brighton é das menores da Premier League, rapaziada. Por incrível que pareça. Entende? Então, ele quer ver as opções dele. Eu acho que a preferência do Dezeb é ficar na Premier League. Mas, se o Liverpool não procurar ele e ele não tiver grandes garantias do Brighton, eu acho que ele é um nome muito palpável e eu acho que ele vai para o Bayern. Aí, meus amigos, é o que eu falo. Cara, é o Bayern de Bonique. Uma oportunidade dessa não aparece todo dia na sua vida. É um cara que anos atrás estava no Sassuolo. Anos depois, está aparecendo o Bayern de Bonique pelo cara. E, cara, quando ele fala que ele vive futebol 24 horas por dia, ele, cara mesmo, o Sandro falou, rapaz, ó. O Dezeb, ele é viciado de futebol, trabalha. Ele é a comissão técnica, vendo jogos, é fumando cigarro e vendo jogo, buscando, analisando, vendo jogadores, vendo adversários. Ele é um cara obcecado, obcecado. Belezinha? Obcecado.